Fala galerinha que assiste meu canal, então hoje eu tô com mais um vídeo aqui molequeada e ó, tá foda esse vídeo, tá muito foda, então já vai estourando o like aí no comecinho do vídeo já, e vai se inscrevendo, ativa o sininho e ó, compartilha com seus amigos porque eu vou te dizer, tá foda, então gente, então gente ó, eu fiquei sabendo ontem à noite, antes da atualização do Free Fire, que a Garena Free Fire havia ganhado, já lançaram até outros vídeos sobre isso e tals, e aqui eu vou tá passando pra vocês como que vocês fazem pra resgatar, só que lembrando, só vai até o dia 19 de dezembro, depois não vai ter mais esse código gratuito, só que é pra cada conta, então, se você tem várias contas na Google Play, vai em todas elas, faz o mesmo procedimento, e já era, vai ganhando e, dá pra comprar uma média de 100 diamantes aí, pra quem quer comprar o passe de elite e tá numa boa aí, mas, às vezes você pega uma promoção que nem eu peguei uma promoção, entendeu, você paga, paga 8 reais e ganha 299 diamantes mais um bundle de estoque, então, aqui eu vou tá ensinando pra vocês, ok? Pra começar, galera, eu quero que vocês entrem na Play Store, pra quem não sabe, Play Store é, como eu posso dizer, um aplicativo onde você baixa jogos, ele tem esse formato aqui, olha, esse triângulo aqui e tals, e nele você vai ter acesso a várias coisas aqui, jogos, aplicativos, filmes, livros, essas coisas, como vocês podem ver aqui, pessoal, estamos mostrando os melhores apps de 2018, os melhores jogos e tals, então, eu vou ensinar o primeiro passo, mas tem outros passos também pra chegar lá, vamos aqui no troféuzinho aqui dos melhores jogos de 2018, em Descubra Mais, aí aqui tá o melhor jogo, vencedor do voto popular e ganha até 8 reais em desconto no PUBG ou no Garena Free Fire, aqui ó, o melhor jogo foi o PUBG, mas se você gosta de jogar PUBG, entra nele, aqui não vai falar de Free Fire, tá ligado, porque eu jogo Free Fire, mas tá, o vencedor de voto popular, olha lá, o Garena Free Fire foi o vencedor, viu? Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, vamos supor, você vai vir aqui, entrar nesses três cisquinhos que tem aqui no canto da tela, assim que você entrar, eu quero que você desce até Formas de Pagamento, ok? Aí vai abrir essa ala aqui, eu quero que vocês descem até aqui, ó, clique em Resgatar Vale Presente, aí ele vai pedir pra você inserir o código, eu vou deixar esse código na descrição do vídeo, tá bom? Pra não ficar muito demorado aqui pra vocês, vou colar aqui que eu já tenho o código em mão, é esse código aqui, e eu vou colocar pra resgatar, ok? Olha lá, usa seu crédito 8 reais no PUBG ou Garena Free Fire, vai aparecer aqui os aplicativos que você pode gastar esse valor. Lembrando que a Vale Inspira em 19 de 2 de 2018, entendeu? Eu vou entrar agora no Free Fire pra você estar vendo como tá agora que eu paguei os 100 diamantes e tal, mas não vai depender muito, entendeu? Voltando aqui galerinha, eu tô, deixa eu ver se eu estiver aqui, tá gravando, vamos iniciar o jogo, eu vou estar mostrando pra vocês como tá agora, neste momento, eu já fiz a compra, e eu vou estar fazendo as outras compras também e tal, aqui tá minha conta e quem quiser me adicionar, vou deixar meu nick na descrição também, Eu tenho minha guilda aqui também, vamos lá, ó, como vocês podem ver, eu tô com 100 diamantes ali, pra começar, eu nunca lembrei diamante no Free Fire, nunca gostei com jogo e tal, e funciona, viu gente? Vale Presente não é spam, não é hack, não é nada, é simplesmente que a Play Store mesmo, a Google Play, é, está doando um gift card de 8 reais pra todos os membros que jogam, você entendeu? Na verdade nem doou, né, vamos dizer assim que um descobriu e foi um contando pro outro, mas tem um tempo determinado, é porque esse vale presente foi dado pra pessoas que já fazem compras diariamente com a Play Store, entendeu? Mas funciona, viu gente, ó, eu nunca fiz compra no Google Play e eu vou falar, funciona. Quando vocês chegarem aqui, eu quero que vocês entrem aqui, aqui no diamante, aqui com maisinho aqui, gente, e como vocês só tem 8 reais de saldo na conta, só vai dar pra você comprar esse, Mas, caso você tenha uma promoção dessa daqui, de 8 reais, exatamente, você vai comprar, vai vir os 299 diamantes, mais alguns tokens de 3 dias, ok? Aí vai depender do que você quer, vamos supor aqui. Eu cliquei, vai aparecer o preço, o meu saldo é 0, né, porque tá cadastrado em outra conta, você vai adicionar a forma de pagamento. Caso você não fez aquele procedimento no Google Play pra resgatar, dá pra você resgatar por aqui sim, ok? Aí você vem em resgatar vale presente, coloca o código e coloca pra resgatar. Como eu já resgatei nesta conta, não tem mais como eu resgatar. Entendeu? Então é isso, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like bonitinho, tá, gente? Comenta aí no vídeo, fala pra mim o que vocês gostam de saber, o que vocês querem saber, entendeu? Que eu vou tá tentando correr atrás pra vocês, pra tá mostrando a melhor coisa pra vocês. E até o próximo vídeo, molecada. Falou.